De Smith a Marx, uma introdução. Curso sobre o pensamento econômico ministrado por Eduardo Sabarreto. Esse curso é realizado pelo Esquerda Online, com apoio da Usina Editorial. Esse primeiro módulo é composto por 10 aulas podcasts que discutem as obras e ideias de Adam Smith, Davi Ricardo e Karl Marx. Recomenda-se papel e um lápis à mão. Você pode pausar, retomar ou rever essa aula a hora que quiser. Olá, meu nome é Eduardo Sabarreto e esse é o curso de formação de Smith a Marx, uma introdução, promovido pelo Esquerda Online. Ao longo das 10 aulas do curso, discutiremos capítulos selecionados das obras magnas de Adam Smith, Davi Ricardo e Karl Marx. Com Smith, veremos a primeira tentativa sistemática de fundar a explicação do valor no trabalho. Em sua reflexão a respeito da riqueza das nações, abordaremos temas como a divisão do trabalho, mercado, dinheiro e acumulação de capital. Em Ricardo, encontraremos um discípulo crítico de Smith. Ele elabora argumentos originais para a renda da terra, o comércio exterior e a maquinaria que são utilizados até hoje em defesa de um liberalismo comercial, embora de maneira bastante mutilada e vulgarizada. Com Marx, não temos um representante da economia política clássica, como os outros dois. Temos um crítico da economia política, que faz o que os dois economistas burgueses jamais poderiam ter feito. Ele desnuda, sem pudor, as contradições da sociedade capitalista e demonstra a necessidade de sua superação. Veremos os primeiros passos desse esforço, passando pela discussão do valor, do fetichismo da mercadoria e do mais-valor, ou mais-valia, nas traduções antigas. Num curso rápido como esse, que pretende cobrir bastante conteúdo em poucas aulas, é bom não perder muito tempo com preliminares e introduções. Mas algumas considerações metodológicas são necessárias. No pós-fácil da segunda edição de O Capital, Marx nos apresenta um raciocínio que podemos aproveitar como uma chave de leitura interessante. Vejam, Smith e Ricardo escrevem suas principais obras no final do século XVIII e início do século XIX, respectivamente. Esse é um momento de profundas transformações históricas na Europa, especialmente na Inglaterra. A Revolução Industrial é entendida por muitos historiadores como o estágio definitivo de emergência da sociedade capitalista. E como sabemos, essa sociedade nasce dos escombros da ordem feudal, nobiliária. Por isso, a contradição entre a ordem burguesa e a antiga ordem decadente marca esse período. E o antagonismo entre as classes burguesa e aristocrática é uma expressão dessa contradição. Mas o período também é marcado, como sabemos, pelo surgimento da classe trabalhadora, formada por pessoas livres dos laços de dominação direta, mas também livres de quaisquer meios materiais de reproduzir a própria vida, a não ser vendendo sua própria força de trabalho. A economia política clássica, como uma forma de consciência burguesa que tem projeto científico de demonstrar a superioridade da sociedade capitalista em relação à sociedade feudal, espelha esse duplo antagonismo de classe. Enquanto predomina, concretamente, o choque entre burguesia e aristocracia, o pensamento econômico burguês pode exibir todo o seu vigor científico, pois trata-se de penetrar nas entranhas dessa nova sociedade e revelar de que formas ela seria superior à sociedade feudal em ruínas. Quando passa a predominar o choque entre burguesia e classe trabalhadora, o pensamento econômico é colocado na posição de defender a superioridade da sociedade capitalista em relação a qualquer alternativa futura de sociedade. Por isso, da segunda metade do século XIX em diante, a economia torna-se cada vez mais uma forma de consciência pragmática, conservadora. Para fechar essa brevíssima introdução, vejam o que diz Marx no pós-fácil que eu indiquei. Abre aspas. Por ser burguesa, isso é, por entender a ordem capitalista como a forma última e absoluta da produção social, em vez de um estágio historicamente transitório de desenvolvimento, a economia política só pode continuar a ser uma ciência enquanto a luta de classes permanecer latente ou manifestar-se apenas isoladamente. Fecha aspas. Bem, sem mais delongas, comecemos nossa primeira aula, em que serão discutidos os capítulos 1, 2 e 3 do livro I de A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Se você pretende acompanhar as aulas lendo o material, não se assuste, ainda. Esses três primeiros capítulos são bem curtos. No estilo de escrita empregado por Smith, nós encontramos com muita frequência uma particularidade interessante. Ele costuma abrir o capítulo enunciando a tese central da qual ele irá se ocupar. E toda a sequência do capítulo é dedicada à argumentação para sustentar o enunciado inicial. Esse primeiro capítulo é aberto com o seguinte enunciado. Abre aspas. O maior aprimoramento das forças produtivas do trabalho e a maior parte da habilidade, destreza e bom senso com os quais o trabalho é em toda parte dirigido ou executado, parecem ter sido resultados da divisão do trabalho. Fecha aspas. A sequência do raciocínio envolve, portanto, a demonstração das maneiras pelas quais a divisão do trabalho conduz ao aprimoramento das forças produtivas. Para abrir seu argumento, Smith recorre ao seu famoso exemplo da fábrica de alfinetes. Ali, ele procura ilustrar como o trabalho produtor de alfinetes se encontra dividido em uma série de pequenas atividades simples e fracionadas. Ele menciona que cabe a um trabalhador específico a tarefa de desenrolar o arame, que cabe a outro a tarefa de endireitá-lo, a outro a tarefa de cortá-lo, e assim sucessivamente, de tal forma que a produção do alfinete é composta por uma série de operações, cada qual executada por trabalhadores distintos. Essa desagregação do ato produtivo em diversos atos simples faz com que a capacidade produtiva aumente expressivamente, mesmo supondo que os trabalhadores envolvidos não sejam especialmente hábeis ou treinados. Segundo o exemplo dado por Smith, com a divisão do trabalho que nos serve aqui de ilustração, cada trabalhador poderia produzir algo próximo de 4.800 unidades de alfinetes, enquanto por outro lado, caso não houvesse tal divisão, sequer se poderia garantir que um trabalhador ultrapassasse uma dezena de unidades produzidas. Como a divisão do trabalho proporciona vantagens tão evidentes, diz Smith, deve estar aí a explicação para sua adoção e para o eventual aprofundamento da diferenciação entre as diversas tarefas no interior de um processo produtivo. De imediato, então, Smith propõe a existência de um vínculo entre o grau dessa diferenciação e os países ditos mais evoluídos. A diferenciação seria máxima exatamente naqueles países que atingiram níveis mais elevados de aprimoramento do trabalho. Essa questão do aprimoramento já era bastante importante mesmo antes de Smith, recebendo bastante atenção na literatura fisiocrata, por exemplo. Os intelectuais fisiocratas, em geral, se ressentiam do baixo nível de racionalização da agricultura francesa e tomavam como ideal o alto grau de racionalização da agricultura inglesa. Essa noção de racionalização remete precisamente ao que está sendo discutido aqui. Maior nível de racionalização significa maior nível de aprimoramento do trabalho. Esse maior nível de aprimoramento do trabalho exige, segundo o raciocínio de Smith, maior grau de diferenciação do trabalho, o que pressupõe, por sua vez, maior divisão do trabalho no interior do processo de produção. Apesar dessa interseção possível com os intelectuais franceses, Smith irá afirmar que, ao contrário da produção típica da manufatura, a atividade agrícola apresenta limites mais estreitos para o aprofundamento da diferenciação, da subdivisão do processo de trabalho. Essa peculiar diferença entre as possibilidades técnicas de cada tipo de atividade poderia servir, inclusive, como uma chave de leitura para avaliar diferenças existentes entre países. Segundo Smith, a superioridade do trabalho de um determinado país na agricultura geralmente não se traduz plenamente em superioridade econômica do próprio país em relação a um outro, em que o trabalho agrícola não tenha ainda alcançado o mesmo nível de racionalização. Nesse âmbito, diz ele, o país mais atrasado ainda consegue rivalizar, em alguma medida, com o país mais avançado. O mesmo não se aplica ao caso da manufatura. Na manufatura, as possibilidades de divisão do trabalho não apenas são muito maiores, como também proporcionam substantivos saltos de produtividade. Na sequência, Smith se dedica justamente a explorar de que formas a divisão do trabalho gera esses ganhos de produtividade. Segundo ele, tal capacidade de um mesmo número de pessoas executar um volume de trabalho aumentado tem origem em três circunstâncias. Em primeiro lugar, no aumento da destreza de cada trabalhador. Em segundo lugar, na economia de tempo proporcionada pela eliminação da necessidade de trocar de tarefas ao longo do dia de trabalho. Por fim, pela proliferação de novas máquinas, muitas vezes inventadas pelos próprios trabalhadores. Vejamos como Smith trata cada uma dessas circunstâncias. Primeiro, a destreza aumentada. Smith afirma que ela vem do fato de que cada tarefa singular é reduzida à sua forma mais simples, e cada trabalhador singular executa apenas essa tarefa simples. A repetição ao longo de toda jornada e de toda uma vida torna o trabalhador um especialista, e poderíamos até dizer um virtuoso naquele pequeno conjunto de movimentos que caracterizam a sua atividade. Segundo, a economia de tempo. Smith argumenta que a transição de uma tarefa a outra muitas vezes envolve o deslocamento entre espaços distintos no interior da oficina, ou até mesmo o deslocamento entre oficinas diferentes, e a utilização de instrumentos diferentes. Existe, portanto, não apenas um consumo de tempo oriundo do deslocamento e da substituição de instrumentos, mas também do fato de que o próprio trabalhador precisa de um tempo até que seu corpo e a sua concentração se ajustem à nova tarefa. A terceira circunstância pode ser dividida em outras três. Na primeira, Smith vai aludir ao fato de que a destreza aumentada e o eventual virtuosismo alcançado pelo trabalhador habilitam esse trabalhador a descobrir, com muito mais facilidade, formas mais eficientes de executar sua atividade. Ele afirma o seguinte, abre aspas, Fecha aspas. Depois, Smith reconhece o fato de que o esforço repetitivo que preenche todo o dia de trabalho, e possivelmente toda a vida produtiva do trabalhador, pode ser algo bastante penoso, algo bastante torturante. Sendo assim, não surpreende que os trabalhadores sujeitados a tal regime de trabalho busquem formas de reduzir ao máximo o esforço na execução da tarefa e de reduzir ao máximo o tempo de execução. Em outros termos, buscando poupar-se do caráter torturante do próprio trabalho, os trabalhadores tenderiam a inventar métodos de abreviar suas tarefas. Por fim, Smith chama a atenção para o fato de que, da mesma forma que ocorre especialização no interior da oficina, tende a ocorrer também especialização nas diversas atividades realizadas fora dela. Assim, a pesquisa, o aperfeiçoamento de métodos e, sumar a invenção, eventualmente se tornam a ocupação principal ou até exclusiva de um grupo determinado de trabalhadores. Esse tipo de especialização, é fácil perceber, dá novo impulso ao que o autor está chamando de invenções que aumentam a produtividade do trabalho. Já temos, com isso, o argumento de Smith que explica como a divisão do trabalho eleva a produtividade e, como resultado, a criação de riqueza. O raciocínio dele é o seguinte. Dado que a mesma coisa aconteceria com cada trabalhador, esse arranjo geraria uma abundância geral de bens, nas palavras do autor. Ou seja, Smith está, já nesse ponto do primeiro capítulo, pontuando uma implicação supostamente direta de tal nova potência de criação de riqueza. A possibilidade de emancipação material da humanidade. Caso a sociedade seja bem dirigida, é bom frisar. Além disso, o autor, antes de fechar esse ponto, ainda sublinha a evidente interdependência subjacente a essa forma de organização da produção. Mesmo os trabalhadores mais rústicos em um país civilizado, diz ele, têm a sua vida material, isso é, o seu consumo cotidiano, garantida pela produção de uma quantidade imensa de trabalhadores, engajados em uma variedade também imensa de atividades. Nessa passagem, o raciocínio de Smith, inclusive, ultrapassa a mera divisão técnica do trabalho, ou seja, aquela que ocorre no interior do processo produtivo. Nitidamente, o autor se refere aqui à própria divisão social do trabalho. Na discussão do próximo capítulo, veremos que o autor parece não conseguir conceber uma divisão social do trabalho que não esteja fundada na produção generalizada de mercadorias. Por ora, deixo aqui apenas a indicação, para que vocês tenham um olhar atento para isso na sequência. Também podemos perceber, a título de fechamento dessa parte, que essa imagem de interdependência que Smith projeta também é abordada por Marx, por exemplo. Porém, enquanto Smith ajuiza positivamente essa interdependência como um sistema de ajuda ou cooperação entre trabalhadores, Marx a caracteriza como um sistema de dependência material absoluta, ou seja, como um sistema em que ninguém produz diretamente o que consome, e em que tudo o que se consome é produzido por outros. E mais que isso, o acesso de cada um à riqueza socialmente produzida não é garantido. Ainda voltaremos a isso no momento oportuno. Até aqui, vimos que, no primeiro capítulo, Smith afirma que as vantagens da divisão do trabalho são evidentes, e se ocupa de mostrar essas vantagens e como elas são criadas. No entanto, até aqui não há ainda um raciocínio que explique o que dispara essa divisão. Para oferecer essa explicação, apenas demonstrar as vantagens da divisão do trabalho é insuficiente. Smith precisa mostrar o princípio originador, como ele mesmo chama, da divisão do trabalho. A isso ele se dedica no capítulo 2. Mais uma vez, encontramos logo na abertura o enunciado que será examinado no decorrer do capítulo. Abre aspas. Essa divisão do trabalho, da qual derivam tantas vantagens, não é, em sua origem, o efeito de uma sabedoria humana qualquer, que preveria e visaria essa riqueza geral à qual dá origem. Fecha aspas. Antes de mais nada, ele apresenta um longo comentário de como, em outras espécies animais, indivíduos obtêm o favor de seus pares. Ou seja, de como conseguem, de outros indivíduos, as coisas das quais necessitam. Ele aponta também como alguns seres humanos portam-se de modo análogo em algumas ocasiões específicas. No entanto, diz o autor, mesmo que seja possível verificar esses comportamentos análogos no comportamento de indivíduos humanos, não seria possível que esse tipo de comportamento funcionasse como princípio regulador da divisão do trabalho em uma sociedade mais ou menos avançada. Simplesmente não haveria tempo para que cada indivíduo se portasse dessa forma em todas as ocasiões e, ainda assim, o resultado geral obtido fosse uma sociedade avançada. Combinando essa intuição com o resultado do final do capítulo 1, esbarramos em um aparente paradoxo. Por um lado, o ser humano só sobreviveria com a ajuda e cooperação de seus semelhantes. Por outro lado, não pode contar com a espontaneidade dessa ajuda. Isso é, não pode contar com a benevolência alheia. A resposta de Smith é que a ajuda e a cooperação serão obtidas se o sujeito que delas necessita for capaz de demonstrar ao outro que é vantajoso ajudá-lo. Nesse ponto, encontramos de novo uma passagem famosa do autor em que ele afirma o seguinte, abre aspas, Ele terá a maior probabilidade de obter o que quer se conseguir interessar a seu favor a autoestima dos outros, mostrando-lhes que é vantajoso para eles fazer-lhe ou dar-lhe aquilo de que ele precisa. É isso o que faz toda pessoa que propõe um negócio a outra. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Dirigimo-nos, não à sua humanidade, mas à sua autoestima, e nunca lhes falamos das nossas próprias necessidades, mas das vantagens que advirão para eles. Fecha aspas. Essa expectativa smithiana de que os indivíduos, guiados pelo seu autointeresse, realizam espontaneamente o bem comum, repousa sobre uma ideia de natureza inata ao ser humano. Uma natureza que nos torna propensos à troca. A rigor, a suposição é de que nós naturalmente perceberíamos as vantagens de nos dedicarmos àquelas atividades em que somos dotados de alguma aptidão inata ou adquirida. Fazendo isso, o volume de resultados da nossa atividade produtiva seria grande o suficiente para termos excedentes para trocar por outros produtos necessários, mas em cuja produção não somos tão hábeis. Notem que smith constrói um argumento apoiado numa suposta propensão à troca, mas a troca aparece tão somente como troca de excedentes. Ou seja, nesse quadro, a troca não seria uma relação social central, que permeia todo o cotidiano. Nesse quadro, nem tudo que é produzido é destinado à troca, e nem tudo que é consumido é obtido pela troca. A título de provocação, podemos dizer que é no mínimo questionável que essa seja uma imagem adequada ou suficiente para a conclusão que smith está procurando fundamentar. Enfim, sigamos. Lembram-se que agora há pouco mencionei que smith não consegue conceber uma divisão social do trabalho que não esteja fundada na produção de mercadorias, isso é, na produção para troca? Aqui temos o sintoma mais claro disso. Vejam o que diz o autor. Abre aspas. Sem a propensão à barganha, ao escambo e à troca, cada pessoa precisa ter conseguido para si mesma tudo o que lhe era necessário ou conveniente para a vida que desejava. Todos devem ter tido as mesmas obrigações a cumprir e o mesmo trabalho a executar, e não pode ter havido uma tal diferença de ocupações que por si fosse suficiente para produzir uma diferença tão grande de talentos. Fecha aspas. Ou seja, sem a troca, supostamente cada indivíduo seria obrigado a reproduzir a totalidade dos itens necessários à sua própria vida. Como trata-se de um requerimento absurdo, irrealizável, implausível e sem paralelo histórico, a única coisa que Smith poderia concluir é que, de fato, a propensão à troca é um elemento componente da natureza humana. Smith perde de vista, claro, os infindáveis exemplos de sociedades humanas em que a troca não foi uma relação social importante ou sequer existente e em que, ao mesmo tempo, havia divisão do trabalho. Na verdade, havendo troca ou não, é fácil perceber que a divisão social do trabalho tem sua raiz na multiplicidade de necessidades que são reconhecidas e atendidas em uma sociedade qualquer. O que é, de fato, um fenômeno novo e específico da sociedade capitalista é a divisão do trabalho no interior do processo de produção, a divisão técnica do trabalho. Voltando à linha de exposição, o autor nos informa que a ausência de propensão à troca nas demais espécies animais as torna incapazes de formar um patrimônio comum. Não há, para essas espécies, desenvolvimento, melhoramento. Sua eventual variedade de talentos, digamos assim, não se traduz em benefícios para a espécie. Na espécie humana, ao contrário, essa nossa suposta propensão natural à troca seria o catalisador para converter a variedade de aptidões existentes em benefícios para a espécie relativamente duradouros e passíveis de serem acumulados. Desde antes da obra que estamos discutindo agora, Smith sustentava que a sociedade comercial, que é a forma como ele se refere ao capitalismo, teria sido capaz de pender a balança da humanidade em favor dos instintos produtivos e cooperativos. Isso é, teria ao mesmo tempo proporcionado incentivos para os instintos produtivos e desincentivos para os instintos predatórios, que por muito tempo teriam impedido a sociedade de acumular um patrimônio comum. Aqui, no fim desse segundo capítulo, acabamos de encontrar elementos que buscam fundamentar essa posição. Passando ao terceiro capítulo, novamente vou aproveitar o enunciado inicial que abre o texto. Abre aspas. Como é o poder de troca que leva à divisão do trabalho, assim, a extensão dessa divisão deve sempre ser limitada pela extensão desse poder, ou, em outros termos, pela extensão do mercado. Quando o mercado é muito reduzido, ninguém pode sentir-se estimulado a dedicar-se inteiramente a uma ocupação, porque não poderá permutar toda a parcela excedente de sua produção que ultrapassa seu consumo pessoal pela parcela de produção do trabalho alheio, da qual tem necessidade. Fecha aspas. Vemos que Smith começa o capítulo afirmando que mesmo trabalhos relativamente pouco complexos só se tornam viáveis em mercados com uma certa escala e extensão mínimas. Por isso, diz ele, certos trabalhos só podem ser executados em uma grande cidade, porque é nas grandes cidades que o mercado pode atingir aquela massa crítica mínima que tornam viáveis esses trabalhos. Para entender como funciona essa história de o trabalho ser viável ou não, podemos recorrer ao exemplo bastante simples oferecido pelo próprio Smith. Em condições normais da manufatura, diz ele, um trabalhador seria capaz de produzir mil pregos por dia. Muito bem, esse trabalho só poderá ser executado se o mercado for capaz de absorver essa produção, que ele estima em 300 mil unidades anuais. Claro, nós sabemos que na época em que escreve Smith, no final do século XVIII, as distâncias entre os mercados já vinham sendo vencidas por mercadores que absorviam a produção artesanal e faziam a sua distribuição. No entanto, por um lado, temos um limite físico, material, a essa integração quando ela é realizada por terra. Por outro lado, as elevações expressivas de produtividade aumentam, também expressivamente, o volume de mercadorias que deve ser escoado no mercado e, portanto, absorvido pelo mercado. Ou seja, independentemente de qualquer capacidade ou conhecimento técnico, de qualquer aptidão inata ou adquirida, o trabalho produtor de pregos não pode ser executado em qualquer região agrária, remota ou em uma pequena cidade. Simplesmente não haveria necessidade suficiente para a montanha de produto que é gerada. Nessas circunstâncias, a propensão natural à troca não encontraria solo fértil para se efetivar em divisão do trabalho, aumento de produtividade e a consequente expansão da riqueza. Dito de outro modo, a diminuta extensão do mercado implica a restrição de demanda, que, por sua vez, restringe a divisão do trabalho e, portanto, o exercício da propensão à troca. Olhando por outra perspectiva, quais fatores entram em jogo, então, na ampliação dos mercados? Segundo Smith, o transporte fluvial ou marítimo. A razão mais imediata e óbvia para isso é a possibilidade muitas vezes maior de transportar grandes cargas em navios por mar e rios do que em caravanas por terra. Lembrem-se, estamos falando aqui do final do século XVIII. Não havia trens ainda. Essa limitação de escala implicava também uma limitação qualitativa. Apenas mercadorias que concentrassem grande quantidade de valor em volumes e pesos relativamente pequenos eram economicamente viáveis de serem transportadas por terra. Ou seja, o transporte marítimo e fluvial não apenas teria destravado as possibilidades de transporte em termos de volume, mas também em termos de variedade de produtos transportados. Percebam que essa variedade também é um fator decisivo para a efetivação daquela propensão humana à troca e à riqueza abundante que ela deveria ser capaz de gerar. Assim, segundo Smith, não deveria nos surpreender que tenham sido justamente às costas marítimas e de rios navegáveis os locais de mais visível e intenso desenvolvimento dos poderes do trabalho. Isso é, de mais profunda e extensa subdivisão dos processos produtivos e aprimoramento das tarefas simples. É a partir desse tipo de região e é por esses motivos que o mercado se abre e se expande rapidamente para o mundo inteiro, por vezes até mais rapidamente do que o faz para o interior do país. Com isso, encerramos a aula dessa semana. Na próxima semana, veremos os capítulos 4, 5 e 6, abordando questões relativas ao dinheiro, a distinção entre preço real e preço nominal, assim como salário, lucro e renda da terra. Até lá!